Olá, boa noite. Acostumado a clicar celebridades e campanhas publicitárias, o fotógrafo Jairo Goldfluss abandonou os estúdios para um período sabático nos Estados Unidos. Munido apenas de um celular, ele se envolveu num projeto que deu origem ao livro You Are Not Here, todo clicado no metrô de Nova York. Tudo começou de uma brincadeira. Na realidade, eu não queria mais fotografar, não carregava mais câmera e um dia eu cheguei e fui no metrô. Nessa situação, tinha uma figura na minha frente, eu pus o celular no meu colo, fotografei porque eu achei engraçado e aí, quando eu saí do metrô, eu olhei a foto e falei assim, gente, que incrível esse quadro, essa atitude e tal. E aí, virou terapeuta. É um estudo do comportamento desse cotidiano das pessoas. Total. Bom, eu mudei minha vida. Eu mudei totalmente a minha vida, fiquei mais perceptivo, começo a olhar mais para o lado e você observa histórias. Você é capaz de até criar, mas assim, você consegue ler um pouco da vida das pessoas observando elas. A gente percebe que elas realmente não estão prestando atenção em você. Elas não estão lá. O livro chama You're Not Here porque as pessoas não estão lá, é o corpo que está lá. Porque você está pensando e você começa a ter atitudes, a pôr a mão na cabeça, a pensar, a franzir a testa. Por quê? Porque é teu corpo que está respondendo o teu pensamento. É um livro de cotidiano, um livro de pessoas normais, imagens de pessoas normais. Tem um fato curioso que muitas pessoas dormem no metrô. Você registrou muitas pessoas dormindo. E o mais curioso, além de dormir, elas se levantam na estação certa. Porque aí saiu uma matéria no jornal, faz uns dois meses, coincidentemente eu li, que a última parte do corpo que você desliga é a audição. Então a pessoa fala em estação, ela levanta. É uma coisa assustadora, ela está assim, de repente, e vai embora. De todas as pessoas que eu fotografei, tem muita gente bocejando. Muita gente boceja no metrô. De todas as pessoas que eu fotografei, só uma coisa a mão na boca. A pessoa se sente muito em casa no metrô. É o universo humano e que a gente às vezes esquece de prestar atenção. Não, é só parar e olhar. Se você se condicionar a sentar e olhar, ele vai aparecer. Você vai olhar a humanidade que existe nas pessoas do cotidiano, do dia a dia. Isso é incrível. Agora, a febre da literatura do último ano. As histórias da italiana Helena Ferrante. No Brasil, já foram editados sete livros da escritora que não quer aparecer. Escondida pelo pseudônimo, foi caçada pela imprensa da Itália, que chegou ao nome da tradutora Anitta Raya. O que interessa é que ela tenha uma escrita confessional e viciante, com protagonistas que falam sem filtro sobre a condição da mulher, para todos. As mulheres brigavam entre si mais do que os homens. Amamentavam pelos cabelos, se machucavam. Por que você abandonou suas filhas? Eu as amava demais. Minha mãe sabia se alternar, sem dificuldades. Nós temos essas mulheres que se sobrepõem e que, entre elas, poderia ser você, eu, qualquer espectadora que está nos assistindo agora. Enfim, a gente tem ali um mundo de mulheres de nomes intercambiáveis. Tantas mulheres que leem, que eu tenho contato, que gostam de ler, elas são fisgadas por essa febre, porque é um idioma, um idioma muito próximo ali da gente, né? Helena Ferrante conquistou muitos leitores com uma narrativa precisa e suas protagonistas. Mulheres fortes que enfrentam as próprias contradições, como as estrelas das séries de TV que fazem sucesso hoje. Nós queremos ouvir essas vozes dessas mulheres, né? Isso. Um século depois do Freud dizer que a mulher era o continente negro, não é? Aquilo que não se via, aquilo que é obscuro, nós estamos tocando nisso de diversas maneiras. Por mais que eu me lavasse, aquele mau cheiro de mãe não ia embora. Eu não conheço nenhuma autora que trate a maternidade como a Helena Ferrante, porque ela se autoriza de uma forma, assim, extraordinária a, vamos dizer assim, fazer uma espécie de circuito completo da maternidade, que implica um amor incondicional aos filhos, mas implica, assim, uma raiva também. Então, ela coloca isso também de uma forma, digamos, crua, que é candente, que nunca anula o amor, mas que coloca o lado noturno deste amor. A série napolitana, maior sucesso de Ferrante, conta a história de duas amigas criadas na periferia de Nápoles, da infância à maturidade. O peso do machismo na vida de Lila e Helena é devastador neste drama, que remete ao neorealismo no cinema italiano, e que agora vai virar série. O esqueleto da série é essa, assim, tipo, essa relação das duas amigas é uma das melhores relações que eu li em livros, assim, que eu peguei para ler nesses últimos anos. Helena Ferrante vai além da superfície. Uma das referências dela, inclusive, é uma escritora brasileira que também faz mergulhos profundos. Clarice Lispector. Elas têm um ponto de encontro. A forma pode ser distinta, mas o fundo que elas querem tocar é o mesmo. Elas estão olhando para a mesma coisa, talvez com lentes literárias diferentes. Esta alguma coisa diz respeito ao feminino, ao lugar feminino e ao lugar feminino hoje, quando é possível se tocar um pouco mais nisso. O Museu Lazar Segal montou uma exposição para relembrar um momento triste da história da arte moderna no mundo. A perseguição que artistas e obras sofreram nas mãos dos nazistas. Obras que foram vendidas, destruídas e estavam em exposições difamatórias. Entre artistas como Picasso, Max, Ernest, Matisse, o lituano judeu naturalizado brasileiro Lazar Segal teve 49 obras confiscadas pelo regime de Adolf Hitler. Essa história e até uma obra recuperada estão na mostra A Arte Degenerada de Lazar Segal. Regime nazista 1937, Munique. Mais de 600 obras reunidas. Arte moderna, rotulada de Arte Degenerada. Paradoxalmente, foi a exposição de arte mais vista do século XX. O pintor Lazar Segal estava entre os 112 artistas com trabalhos na mostra. A gente está em frente a uma obra que estava na exposição de Munique em 1937, né? Sim, ela estava. O Eternos Caminhantes, que é de 1919, e passou por várias itinerâncias da exposição de arte degenerada. A forma como as obras eram exibidas era feita para que a população desenvolvesse um ódio por esse tipo de empreendimento. Porque eles diziam, por exemplo, eles colocavam embaixo de cada uma das obras etiquetas com o valor que essas obras tinham custado aos cofres públicos. Essa aqui não é a única obra do Segal que estava nessa exposição de Munique, né? Não. Além dessa obra, o Segal tinha mais duas pinturas a óleo e três gravuras. A família conseguiu recuperar essa obra aqui? Sim. Em 1958? 58. Como? O Segal já dava essa obra como perdida, já tinha perdido as esperanças de reencontrá-la. E ele recebe então uma carta em 1954 de um comerciante de artes húngaro que vivia em Paris, chamada Emerick Han, informando a ele que estava em posse do Eternos Caminhantes e dizendo que apesar de todos os transtornos da guerra, ela tinha atravessado esse tempo intacto. Já as gravuras que estão nas paredes do museu não estiveram em nenhuma exposição difamatória. São parte de séries ou foram feitas no mesmo período das 46 obras de Segal confiscadas pelos nazistas. Quando o Segal vem para o Brasil, de alguma forma, essa perseguição também continua aqui? Sim. É incrível. A trajetória do Segal demonstra que essa recepção ruim ao modernismo não era exclusividade dos alemães, infelizmente. Quando ele chega aqui ao Brasil em 1923, ele começa a organizar exposições e a primeira que ele faz, em 1924, ele já é prontamente rotulado de degenerado numa crítica num jornal aqui de São Paulo. Por exemplo, em 1928, numa exposição aqui em São Paulo, o seu autorretrato foi mutilado por um visitante que provavelmente estava inconformado com a proposta estética da obra. Esse próprio Segal foi capaz de fazer um remendo e a obra aparentemente não tem nenhuma marca. No segundo segmento da nossa exposição aqui, o visitante pode ver uma reunião de documentos, obras de arte, catálogos, exposições e fotografias que procuram mostrar justamente essa reação por parte de intelectuais brasileiros contra a política cultural nazista. E é o único artista no Brasil que passou por essa experiência. Quer dizer, aos 80 anos da exposição de Munique, o museu tinha a obrigação de fazer essa rememoração. O Metrópolis de hoje está acabando, mas a gente separou algumas imagens da exposição de arte cinética do argentino Júlio Leparque. As obras estão no Instituto Tomi Otak até o dia 25 de fevereiro. Então aproveite as férias e curta esse passeio. Nós ficamos por aqui. Até amanhã, depois do Jornal da Cultura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho